Dizendo que aqui vão tem mais uma novidade genial! Haha! Eu sei o que é! É Kishou! Sanduíche de sorvete! Sanduíche de sorvete? Isso mesmo! Ei! Olhe bem! Olá! Meu nome é Kishou! Sou sanduíche de sorvete com biscoito! Muito prazer! Oxa Kishou! Todo mundo vai se apaixonar por você! Viva Kishou! Agora que você já sabe que existe Kishou, só faz uma coisa pra você se apaixonar por ele! É experimentá-lo! Kishou! Mais um show daqui bom!